O confronto abriu o segundo turno do Paranaense Ouro para o Pato e o Foz. Um jogo valendo a liderança da competição, mesmo que os times ocupem grupos diferentes na disputa. E o Foz largou na frente quando o Wellington limpou para cima de Cabreúva e bateu forte, 1x0. Depois Juninho para a Feitosa, que serviu Malcom, 2x0 Foz Cataratas. O Pato marcou o primeiro no passe de André para Caio Barros bater firme, 2x1. E empatou nessa jogada de Ian. O camisa 88 chamou o marcador para o drible e fez isso aí. Golaço de Ian, chutando no ângulo de Deu Duque, 2x2 no placar. Mas na jogada seguinte, insistência de Raul e Pagé. O camisa 9 empurrou para o gol, 3x2 Foz. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, com 16 segundos, Gleidson roubou a bola de Gé e bateu no canto de Dudu, 4x2. O Pato voltou para o jogo nesta jogada coletiva e Gé completou 4x3. E empatou no chute forte de Caio Barros. Ela desviou na defesa, mas entrou 4x4 no lavardão. No lateral, Barom encontrou o Gé, que no giro que ele gosta mandou no canto. Pato virando o jogo, 5x4 e festa da torcida. Outro lateral. Agora Cabriúva para Sinuê ganhar no giro e fuzilar Deu Duque. 6x4, Pato. Roubada de bola de André e assistência para Ian fazer o sétimo do Pato. O Foz partiu para goleiro linha e Juninho encontrou Gleidson para descontar, 7x5. Apesar da insistência no final, o resultado ficou assim. Pato futsal 7, Foz 5. O Pato assume a liderança do grupo B com 14 pontos. Já o Foz segue em segundo no grupo A com 12. E aí Música